Minha cadela está no período do cio e ela agora está sem comer. Está mais apática, está mais prostrada, mais deitada, evita se movimentar tanto, está mais chorosa e manhosa. O que está acontecendo? Isso é perfeitamente normal. Uma das recomendações que a gente faz da castração é para evitar esse tipo de desconforto que acontece nas cadelas no período que antecede o cio ou mesmo durante o cio, que na cadela acontece a cada cinco ou seis meses em média. A cadela tem um boom hormonal que faz com que ela realmente fique mais com os nervos da flor da pele, ela fica mais chorosa, ela fica mais agressiva, ela perde realmente alguma noção dos sentimentos. Muitas vezes por conta da cólica que ela tem, aquela cólica, vamos dizer assim, cólica menstrual que ela tem na região do ovário, dor abdominal e isso faz com que a cadela realmente pare de comer, fique mais chorosa, mais quieta e isso acaba influenciando realmente. A cada vez que ela entrar em cio, ela acaba tendo esse comportamento, é normal e não há preocupações a mais.